A receita de hoje vai ser um escalopinho com molho madeira, mas um molho madeira caseiro, delicioso, super simples e fácil de fazer e fica divino! É muito gostoso! Se você tá chegando agora no canal, então deixe seu like, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, que aqui a gente sempre procura fazer receitas simples e gostosas. Vamos começar a preparar essa delícia de escalopinho com molho madeira? Vamos usar então para fazer o nosso molho madeira, 150 ml de vinho madeira ou vinho tinto, eu estou usando vinho tinto porque eu não consegui o vinho madeira, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 cebola pequena, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de manteiga, 600 ml de caldo de carne, 150 gramas de champignon, sal a gosto, pimenta do reino e um fio de azeite. Para os escalopinhos nós vamos usar um quilo e meio de filé mignon, contra filé, alcatra, carne que for da preferência de vocês, mas tem que ser uma carne macia. E os escalopinhos são bifinhos fininhos, gente. Eu só temperei com sal e pimenta do reino e o tempero a gente coloca na hora, o sal principalmente, para não desidratar a carne, para a carne ficar bem suculenta e saborosa. Primeiro passo então para fazer o nosso molho madeira é fritar os nossos escalopinhos. Vou colocar então um pouco de manteiga, o fio de azeite e vamos fritando os escalopinhos devagar, tá? A gente não quer que cozinha, a gente quer que frite. Gente, o importante também é vocês usarem uma frigideira de fundo grosso ou de alumínio, porque as de tefal, elas não dão aquela, não fazem aquela crostinha que precisa para fazer o molho madeira. Então vamos agora levar ao fogo e começar a fritar, então selar os nossos bifinhos. Esquentamos então bem a manteiga com azeite e vamos começar então a selar. Não vou colocar uma quantidade grande, vou colocar uns três bifinhos de cada vez, tá? Porque realmente eu quero que ele cozinhe a carne, não quero que cozinhe essa carne. Então nós já vamos tirar os escalopinhos, eu quero uma carne suculenta, eu não quero uma carne seca, então é só realmente dar uma douradinha de cada lado e a gente retira e já vai botar a segunda leva. Já selei então os dois lados, já vou retirar esses e já vou colocar os próximos. vocês estão vendo que já tá começando a formar aquela crosta que vai dar sabor ao nosso molho. Vamos botar mais um pouquinho de azeite. Vamos retirar então os últimos. Vocês vejam que tá com uma crosta aqui. Nós vamos colocar agora o restante da manteiga, um fiozinho mais de azeite. Vamos colocar o alho para dar uma refogada. Cebola. Gente, essa crosta dá muito sabor. Por isso que é importante fazer numa panela com fundo mais grosso ou uma panela de alumínio, tá? Para vocês conseguirem essa crostinha. Aqui eu tenho então 600 ml de caldo de carne que eu fiz com as aparas da carne, tá? Quando eu limpei a carne, então as aparas eu cozinhei com um tabletinho de caldo de carne. Aí vocês podem ou usar só o tablete de caldo de carne ou se tiverem carta para fazer um caldo de carne fica mais saboroso. Vamos pingando, ó. E vamos raspando esse fundo. Botei bem pouquinho o caldo que a gente vai colocar agora a farinha e vai deixar essa farinha cozinhar um pouquinho então nesse caldo. Já soltou todo o fundo, toda a crosta. E olha a cor que fica, que coisa linda. Depois do final, gente, a gente vai peneirar, então não tem problema esses pedacinhos de cebola, de alho. A gente peneira para ter um molho bem lisinho. Agora, se vocês preferirem não se importarem de ficar os pedacinhos da cebola, do alho, também não precisa peneirar. Eu gosto de um molho bem lisinho, por isso que eu costumo peneirar depois que o molho fica pronto. Então, já cozinhamos, ó, a farinha. A farinha já cozinhou. Agora nós vamos colocando o restante do caldo, mexendo sempre. Vamos intercalar com o vinho. Agora, gente, é deixar cozinhar para esse vinho evaporar e esse molho encorpar. Então, gente, a textura, ó, já está bem cremosa, tá? Já está bem encorpado o molho. Como eu falei, eu gosto dele lisinho, não gosto com esses pedacinhos de cebola e de alho, tá? Eu já boto para dar sabor, mas eu gosto de peneirar para ele ficar o molho bem lisinho. Então, agora eu vou peneirar e a gente vai dar sequência, então, ao nosso escalopinho com molho madeira. Tá? Ó, está linda a textura. Já vou desligar e já vou peneirar. E a gente já volta. Estou usando, então, a mesma frigideira. Vou despejar agora o nosso molho já peneirado. Isso é o molho madeira maravilhoso. Agora eu vou colocar o champignon para ele pegar gosto nesse molho. Deixar dar uma fervurinha para a gente já acrescentar a carne. Vocês não imaginam o sabor que está esse molho. Agora a gente vai provar para ver se precisa acrescentar um pouquinho mais de sal. É a hora da gente ver se precisa um pouquinho mais ou não. Não precisa. Já estou com a carne aqui para a gente já acrescentar. Mas vamos deixar dar uma fervurinha novamente no molho. Vamos agora colocar os nossos bifes aqui dentro, os nossos escalopinhos, para eles também pegarem o sabor desse molho. Vocês estão vendo, ó, esse caldinho da carne volta todo aqui para o molho. E agora vamos deixar, então, dar uma cozinhadinha para essa carne pegar o sabor desse molho. Escalopinho com o molho madeira pronto. Olhem a textura desse molho. Que maravilha. E está muito saboroso. Vou colocar agora numa travessa e nós vamos finalizar nossa receita. Gente, vocês viram que fácil de fazer esse molho? E realmente é maravilhoso. Esses escalopinhos com esse molhinho é tudo de bom, gente. Eu costumo fazer arroz apiamontese para acompanhar essa carne. Esse escalopinho com molho madeira com arroz apiamontese, gente, é a combinação perfeita. Fica divino. Olhem no final do card o líquido arroz apiamontese para acompanhar esse prato delicioso. Gostaram da receita? Desse molho madeira fácil, rápido de fazer, feito de uma forma simples e fica delicioso, com muito sabor. Aquela crostinha que fica no fundo da frigideira é importantíssimo para dar sabor a esse molho. Se vocês gostaram da receita, então deixe seu like, faça sua inscrição. Acione o sininho para receber as notificações, que aqui a gente sempre procura postar receitinhas práticas e gostosas. Obrigada a todos pela companhia. Beijinho no coração e tchau, tchau!